Às vezes as pessoas têm dificuldade quando eu falo para não investir em um curso de transporte de valores. Por quê? Porque o transporte de valores você vai fazer e você vai ter um certificado. Até aí está tudo certo. Todo conhecimento é válido. Só que quando eu tenho um objetivo, uma meta, eu tenho um sonho de trabalhar no transporte de valores. Então vamos começar por parte. A primeira coisa que você tem que ter é um curso de formação para vigilante. Ponto. Você tendo esse curso específico, você já pode entrar em uma empresa que presta serviço no transporte de valores. Pois todas as empresas, 100% das empresas que prestam serviço no transporte de valores, tem um vigilante patrimonial prestando serviço em diversos postos de serviço. Dentro dos bancos, dentro das indústrias, dos comércios, das empresas. De forma geral, uma minoria, uma fatia muito pequena, eu vou colocar aqui, vou colocar aí, estou sendo generoso. Vamos pensar que 5% da fatia dessa empresa presta serviço no transporte de valores. Então 95% são vigilantes patrimoniais normais. Então você, tendo o curso de vigilante patrimonial, já é o suficiente caso queira trabalhar no transporte de valores. Mas professor, como que eu vou entrar para o transporte de valores se eu não tenho o curso? Então vamos por parte. Primeira coisa que você tem que ter em mente é entrar dentro dessa empresa. Mas dentro da empresa que presta serviço para o transporte de valores, o curso de formação de vigilante é o suficiente? Não. Não é o suficiente, mas ele é necessário e obrigatório para você entrar na empresa. Mas eu não estou entendendo, professor. Vamos lá. Imagina uma sala cheia de candidatos, todos esses candidatos já tem o curso de formação de vigilante. Ponto. Já tem o curso. Ah, mas alguns aqui tem o curso de formação para o transporte de valores, que é o curso de extensão, que habilita ele trabalhar no transporte de valores. Olha, a chance de você entrar direto no transporte de valores é 1% ou 0,5%. Ou você tem uma habilidade extraordinária, ou você tem ali alguém que vai indicar você. A chance é minúscula. Mesmo você tendo alguém para indicar você, essa empresa vai ter a dificuldade de inserir você direto no transporte de valores, porque, está lembrado, os 95% dos vigilantes que estão ali já prestando serviço há um bom tempo na área da segurança patrimonial, eles sentirão que, desvalorizado, que alguém pulou todas as etapas porque tem uma peixada, porque tem uma padriagem. Então, isso causa um mal-estar dentro da empresa. E nem todas as empresas estão dispostas a pagar esse preço por causa de um só prejudicar muita gente que já tem emprestado um bom serviço, já tem ali uma esperança de ser conduzido até um transporte de valores por uma promoção. Então, as empresas dificilmente podem acontecer as exceções. Vou dizer, as exceções das exceções das exceções das exceções. É igual um raio cair na sua cabeça hoje. Certo? Então, é a exceção da exceção da exceção. Então, se amanhã você morrer porque um raio caiu na sua cabeça, a chance é minúscula. Você pode morrer atropelado, morrer baleado, que as chances são bem maiores. Morrer de infarto, morrer de qualquer coisa, mas morrer com um raio caindo na sua cabeça. Eu estou dando aqui algo real para você entender. Então, por que você não precisa ter um curso de formação, ou melhor, de extensão no transporte de valores, para entrar dentro de uma empresa de transporte de valores? Porque se você não vai ser promovido imediatamente, então o que você tem que prestar um serviço? Eu tenho que prestar um bom serviço como vigilante patrimonial. E já o curso me habilita a entrar nessa empresa, mas não é o suficiente. O que eu faria com esse valor que eu tenho para investir como transporte de valores numa escola? Eu faria cursos extracurriculares, que é conhecido como curso de aperfeiçoamento, para ter um diferencial dos meus concorrentes durante a entrevista. Vou dar um exemplo. Você tem um curso de gerenciamento de crise? Não, não tenho. Se algum candidato aqui tem, já é interessante. Então, já tem algo que você não tem. Você tem um curso de vigilante líder? Ou seja, para ser um líder ali, onde a empresa pode, na hora da entrevista, ver que você investiu, e você tem uma mente um pouco diferente dos outros? Porque se você já foi atrás de um curso de liderança, é porque você já tem uma vocação para ser um líder. E esse curso já habilitou, já te capacitou, e tudo mais, e você tem que ter um certificado. Então, já é algo a mais. Você tem um curso de supervisor de segurança? Porque o supervisor já é aquele que tem uma mente de supervisão, de gerenciamento, enfim. Então, esses cursos se tornam mais importantes num processo seletivo do que um curso de extensão. Consegue entender? Por isso que quando eu falo, olha, invista na sua carreira profissional, em cursos extracurriculares, que vai habilitar você e fazer com que você tenha algo a mais, um diferencial na hora da entrevista. Depois que você começar a trabalhar, vamos pensar agora, pular todas essas etapas. Você tem vários cursos extracurriculares, supervisão, gerenciamento, liderança. Aí você agora foi contratado por essa empresa. Nossa, agora eu fui contratado. Você vai estar num posto de serviço qualquer, trabalhando como vigilante patrimonial. Depois você começa agora a entender a estrutura da empresa. Você viu ali uma esperança de ser promovido para o transporte de valores? Você está vendo uma luz. Agora você pode ir até uma escola de formação de vigilante, fazer um curso de extensão, porque eu já vejo a esperança, porque o curso é rápido. Uma semana você finaliza ele. Ah, mas agora eu estou fazendo o investimento certo, porque agora eu já entrei na empresa, tem vários cursos e etc. Então se torna o quê? Mais assertivo, mais pronto. Agora eu estou caminhando nessa direção. Entendeu? Não deixa com que a escola de formação de vigilante comece a encher aí a sua mente, falando, ó, faça um curso de transporte de valores, faça uma extensão. Por quê? A escola quer ganhar. Eu tenho uma escola de formação e eu não estou aqui vendendo esse serviço para você porque eu quero trazer algo honesto. Eu quero ser verdadeiro com você. Eu prefiro vender um curso de supervisor de segurança do que um curso de extensão. Eu prefiro vender um curso de liderança do que um curso de extensão. Eu prefiro vender um curso de porteiro, vigia e controlador de acesso do que um curso de extensão. Porque aqui eu quero vender algo honesto que vai fazer com que o meu aluno tenha sucesso. Por isso que a Vestical Treinamentos, ela é diferenciada, ela é ter um diferencial. Por isso que o aluno, depois que ele consegue o trabalho, ele aprende tudo isso, ele consegue sair dessa bolha. Todas as vezes, porque eu, lá em 2000, 2000 não, em 97 para 98, é, isso mesmo, 97, 98, eu fiz o curso de vigilante e fiz o curso de extensão. Transporte de valores. Fiz esses dois cursos simultaneamente lá na escola. Por quê? Porque eu fui orientado dentro da sala de aula, já que você está aqui, já entregou toda a documentação, todas as certificações e tudo mais. Vamos fazer o curso de escolta armada, ou, discuto, o curso de transporte de valores, que você pode sair daqui mais habilitado, mais capacitado e tudo mais. E eu fui na onda. Que dia que eu trabalhei em transporte de valores? Sabe quando que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar no transporte de valores que eu rejeitei? Quando eu estava fazendo uma faculdade em 2007. Então, de 97 para 2007, vocês passaram 10 anos. O meu curso de formação de vigilante, eu tinha feito várias reciclagens já. Mas eu nunca tinha feito a reciclagem do transporte de valores, porque eu não vi esperança, eu vi que foi um conhecimento que já estava até esquecendo aqui na minha cabeça, e aqui esse certificado nem tinha mais a validade, eu tinha que reciclar ele também, não tinha grana. E vi que foi uma grana, assim, o conhecimento foi bom? Foi, mas não foi o suficiente. Então, eu estou trazendo aqui. Inclusive, eu criei um combo de vários cursos que eu considero como aperfeiçoamento, curso que vai abrir sua mente, vai ensinar você na área de liderança, na área de fiscalização, de supervisão. Então, eu criei um combo, que é o combo, que são seis cursos, cursos, todos eles de aperfeiçoamento, e dentro desse combo, vai ter, assim, se você for olhar aula por aula, curso por curso, vai ter mais ou menos umas 80 aulas. Uma, duas, três, quatro, dez, vinte, trinta, são mais de 80 aulas se juntar esse combo todo, eu ministrando, aula por aula, te ensinando, abrir a sua mente, e eu tenho certeza que quando você chegar em frente a uma entrevista de emprego, assistindo, ter feito todos os meus cursos dentro desse combo, você vai ter argumento suficiente para convencer aquele que está te entrevistando a te contratar. Sem dúvida, sem dúvida, porque é tanto conhecimento, você vai começar a vomitar conhecimento, 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 que a pessoa vai falar assim, eu tenho que contratar esse profissional, e todos eles você vai ter como comprovar através da certificação, ou seja, de certificados, válido em todo o Brasil. E se você falar ainda que fez através da Vestical Treinamentos, que a Vestical Treinamentos é a melhor e mais conhecida empresa no segmento de cursos extracurriculares do Brasil, isso é sem dúvida, anos luz. Nós da Vestical Treinamentos, nós temos uma bagagem, uma história, ou seja, você chegar, e chega aí se você está trabalhando, chega para dois, três vigilantes e conhece a Vestical Treinamentos, chega aí em qualquer empresa de segurança, pergunta se conhece a Vestical, todas conhecem, nós hoje somos o maior canal de entrega de conteúdo, não só no Brasil, mas no mundo, porque quando eu entro aqui dentro do nosso canal, que eu vejo as estatísticas, a gente é visto lá no Japão, no exterior, Estados Unidos, Inglaterra, o país da África, vários que falam a língua nossa portuguesa, então a gente é conhecido mundialmente, então aqui no Brasil você vai ter um currículo fantástico e onde eu vou ensinar muita coisa para você, então esse é o caminho correto, esse é o caminho mais assertivo, então não fique bravo comigo se você já fez o curso de extensão, não, já que fez, beleza, mas invista em um combo completo, eu fiz assim com muito carinho, com minha expertise, com mais de 25 anos de experiência para entregar algo fantástico para você, e tudo é online, tudo é online, você vai receber todo o certificado do seu e-mail, vai receber as apostilas atualizadas, vai receber as videoaulas, e quando você comprar o curso completo, que é esse combo, vários cursos, são seis, você vai ter acesso, igual está tendo aqui no acesso aqui do YouTube, você pode fazer e refazer as aulas quantas vezes você quiser, quantas vezes você quiser, mas vamos parar de conversa, para que você saiba quais os cursos que eu estou te falando, dá uma olhadinha na lista, você vai ficar surpreso, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário também, você vai clicar no link e vai ver todo o conteúdo, todo o material, você vai ficar surpreso com o valor, porque é muito barato, mais barato do que se você fizesse, investisse aí, nenhuma só extensão, porque na extensão você não vai pagar só o curso, você vai pagar o combustível, alimentação, e tantas outras coisas, se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que o nosso combo, ele sai mais em conta, e olha que você ainda pode dividir em mais de 10 vezes no cartão, e você vai receber já agora, já é um investimento que você vai pagar só depois, e com certeza a possibilidade de você começar a trabalhar com tanto conhecimento que você vai ter, que você vai pagar facilmente todas as parcelas do seu cartão, uma vez você dividindo isso, dá uma olhadinha no link aqui embaixo, faça o curso e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um forte abraço para você, e que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Vai lá embaixo lá, dá uma olhadinha no nosso site, adquira agora mesmo o nosso curso. A CIDADE NO BRASIL